No hip hop do DF rola muita sede Tipo assim Você é mulher, você é assediada Tipo assim Alguém vai te chamar por evento Cirurgia moral ou rei Agora Pelo rei Seu trabalho, suas músicas Vai te chamar por isso Por mim, agora talvez por mim sim Mas assim, há um tempo atrás É cipar, entendeu? Não sei se tu me entende, mas é cipar Não tô falando não, isso rola muito Só que eu sou muito assim Eu sou marginal Eu falo, cara, eu poderia ter ido Daquela forma De repente hoje, sei lá Mas eu falei, cara, é muito fácil Igual um dia eu entrei numa live do Marquinho Da Smurf E ele falou, é Cleo, agora tu gosta Da Smurf, que bom, não sei o que Eu falei, cara, ele meio que cobrou ao vivo Salve Marquinho, um grande abraço e você E aí eu falei, cara, eu fiquei pensando Porra, eu gosto massa da Smurf Mas eu lembrei Eu tava tentando me recordar De uma vez que parece que eu realmente Tinha encontrado ele aqui no Conique E falei, cara, é muito fácil Fazer uma música e entregar lá pra você Bajular você Pra você coisar E eu fazer sucesso E tipo assim Eu sempre quis as coisas mais difíceis E ele lembrou de ser Eu acho que eu falei Porque ele me falou um dia desse na live E aí tipo assim O que que rola? Essa foi doida O que que rola? Mas assim Eu queria estar no... Aí Marquinho, me chama aí pra aniversário Então assim Hoje em dia eu peço Não sei quanticamente não Então assim Tem umas coisinhas que Poderia ter sido diferentes Pra as mulheres Muito mais Aí você não tem noção Mas enfim Porra Eu acho paia Só que igual você falou Tá evoluindo Mas a gente menina Teve esses problemas É, mas é Quando... Algumas ainda tem Quando eu falo assim De vocês verem os homens É como... E até com medo Pra tu ter uma noção Sim Como um obstáculo Não é no caso De assédio Essas coisas Mas eu digo musicalmente mesmo Entendeu assim Não Não Mesmo porque Você acha que o espaço É o mesmo Não Não O espaço não é o mesmo O que é o asminão mesmo Igual eu falei pro Gê Um dia desse Um tempo desse Que a gente tava conversando Negócio de hip hop Ele Cléo Meio que não achou legal Meio que foi contra E tal Falei Sabe por que que é isso Eu falo pra ele Pra qualquer um Sabe o que que é o hip hop Mulher Não é o bater de frente É mostrar Ó Tantão de menina Que tem aí Pra vocês colocarem Nos shows de vocês Nos eventos Pra abrir Pode ser pra abrir Não tem problema de abrir não Você acha que as meninas Não querem abrir um show Do cirurgia moral Você acha que a Dali Não acha bom o rei convidar ela Você acha que ela tá aí Sem querer Ela pra Dali Tinha uma honra Caracal O rei tá me chamando Tá entendendo Então as meninas Não tem esse negócio De bater de frente As meninas humildes Eu sou meio marrenta Mas eu falo assim Mas eu sou mal humilde também Tipo assim Sacou A gente quer entrar nos espaços Não é que quer entrar nos caras Porque a gente vê o hip hop Como Cara o hip hop é dos caras A mulher tá onde ela quer Mas a mulher não tá no hip hop Então a gente vai pagar Pra quem? Pros caras Só que Porra Né Depende Como é que é mesmo Vocês vão vir Como pra nós Então tem uns caras Que pegam Apesar do que é tipo assim Saca Que a gente fala assim Ô meu filho Muita cama nessa hora A gente almeja isso aqui Mas não por esse meio Nós quer tipo Você achou massa essa música Que a gente quer abrir com essa música Pô vê pelo talento Porque tu Seu outro lado E tu vai tomar sua burdoada Entendeu E rola muito 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 isso Até hoje assim E tipo Só que eu tô tão já alertando isso Que eu acho que os caras Já vão ficar envergonhados E vão parar de fazer isso Que é feio Salve Salve Rap Mania Salve família Bora bora Gostou desse vídeo aqui Gostou desse corte Eu preciso que você Inscreva-se No novo canal Rap Total Podcast O link tá aqui Na descrição desse vídeo Corre Faz teu corre Corre lá Inscreva-se Ativa o sininho Meu irmão Faz teu corre Doido Bora bora Rap Total Podcast